Bom, presidente, sua gestão reconhecendo empresas, reconhecendo empresários e uma economia que cresce cada vez mais no fomento e o sindicato de Factor e o SINFAC sempre ao lado do empresariado. Isso é a importância da nossa administração no SINFAC e como membro da ANFAC, da direção nacional da ANFAC. A gente fortaleceu o nosso segmento, buscar oportunidades para que a gente desenvolva um trabalho profícuo e para os empresários, das micro e pequenas empresas do estado do Pará. O SINFAC também está muito forte junto à Fé Comércio. Nós temos uma parceria muito grande e isso nos fortalece diante dos acontecimentos do nosso estado e a nível nacional também. 17 anos do SINFAC, cada vez mais jovial, cada vez mais forte. Sim, sim, sim. Com novas cabeças pensantes, novas pessoas com ideias diferentes, mas buscando um denominador comum, que é o bem de todos para o desenvolvimento do nosso estado. Paracast, empresa do ano pelo sindicato de Factor e do Pará, foi uma surpresa? Foi uma surpresa, né? Não estava esperando essa homenagem. E a gente se sente muito privilegiado e tem que agradecer pela premiação. Acho que é um momento de gratidão e de agradecimento. Uma noite de homenagem, uma noite de reconhecimento a empresas e empresários que acreditam na economia do país, que acreditam e investem por um Brasil melhor, por geração de emprego e geração de renda. E o senhor é um apoiador como prefeito e como cidadão? Sem dúvida nenhuma. São 17 anos de SINFAC, do Sindicato de Factor e do Estado do Pará. Isso é muito importante para nós. A gente precisa entender que, nos momentos de maior crise, quando os mercados fecham, as torneiras dos recursos diminuem, o fluxo de capitais, quando as nossas empresas se veem estranguladas por um determinado momento, determinada crise, são sempre as Factor que vêm e dão a mão, que elas são os grandes braços financeiros, os grandes apoiadores. Que, inúmeras vezes, e por vezes, conseguem organizar, estruturar o nosso mercado, nosso empresariado, nosso setor de comércio, serviços e indústrias. E nós devemos muito ao SINFAC, devemos muito ao empresário das Factoras, ao empresariado das Factoras, que muito contribui, sim, para que a nossa atividade continue pujante, principalmente nos momentos mais difíceis. Ser reconhecido, ser homenageado no setor, em especial o Factor, e lembrando 20 anos da EBF, é uma longa jornada, muitas vitórias. Considero que é um segmento vitorioso, você aprender a trabalhar com o Factor, com o Factor, com fomento, porque é um segmento que a gente tem, não tem um potencial que tenha um banco, que tenha uma financeira, não tem um arcabouço que eles têm para analisar crédito, nem toda a informação que eles têm. E que, normalmente, a gente não tem uma cartilha para começar, né? E eu acho que é uma vitória. Seu Nonato Nogueira, 20 anos atrás, como era a sua cabeça como empreendedor, como empresário do fomento comercial, 20 anos atrás com a RN? Pensava que o crédito é uma constante, todos nós precisamos de crédito. E a RN conseguiu passar esses 20 anos procurando esses resultados, né? E, graças a Deus, fomos felizes e conseguimos. Além da RN, nós temos a sua crédito e temos a Canadá Invest, como geradores de crédito para os clientes nossos. Música Dez anos da Marinha sendo reconhecida pelo mercado de Factory, pelo sindicato de Factory. E aqui, uma festa de homenagens para reconhecer a empresa e, em especial, os desbravadores e empreendedores do fomento. É verdade. É um mercado extremamente competitivo e dominado pelos bancos. A gente observa que o cliente busca algo que não encontra mais no banco, que é o atendimento personalizado. Que é o atendimento pessoal. E algo que também tem caracterizado as empresas do nosso ramo, vinculado ao SINFAC, que é a agilidade no atendimento. Isso é fundamental. A gente se sente muito orgulhoso, porque somos vitoriosos. Vamos continuar sendo. E queremos que, cada vez mais, a gente encontre no mercado que é extremamente competitivo, agora com os bancos virtuais, que é um segmento que vem crescendo muito, mas eles não conseguem preencher uma lacuna, que é o atendimento personalizado que nós conseguimos fazer, que é olho no olho, o aperto de mão, o calor humano, que é extremamente importante para o nosso cliente. Isaac, Paracast, empresa do ano, homenageada pelo SINFAC. Agora fica aquela curiosidade, como começou a Paracast? Bem, a Paracast, ela veio, né, advento, assim, do negócio do Jean. O Jean já possuía o meio a meio preço baixo. Ela veio para agregar nos negócios dele. A gente praticamente atende a clientela dele. A gente faz a antecipação dos títulos que ele vende, né, e além dos clientes externos, que a gente também atende dentro da Paracast. Sr. Severino, o homem arrojado e empreendedor, como o senhor no Pará, e com uma análise muito especial para a economia, quais as suas projeções? Bem, nós temos muitas projeções, realmente. Nós estamos vivendo um cenário que fazia muitos anos que nós não vimos, um propósito que nós estamos vendo hoje. um propósito de desenvolvimento com estabilidade, com patriotismo, acima de tudo. Coisa que já estava fugindo um pouco da formação dos nossos pais, do passado dos nossos professores. E isso é muito, é muito, vamos dizer assim, é muita felicidade a gente estar vendo isso reacontecer. Então, esse é o patriotismo que está sendo incrementado na juventude de hoje. Isso é muito prazeroso, é muito importante, o valor da sua pátria, da sua terra. Que dá muita estabilidade a quem bem analisa todas as situações. Presidente Sebastião Campos, mais uma festa de confraternização do fomento comercial, o sindicato de Factory, um sindicato associado à sua federação, uma federação em que o senhor preside, é uma entidade forte. É verdade, é uma alegria muito grande de poder aqui estar prestigiando esse evento de confraternização dos meus colegas do sindicato de Factory. E parabenizar a eles, desejar um ano de 2020 muito frutífero, muito próspero, a toda a equipe do sindicato, mas também a todos os seus associados. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. Oremeteria. Oremeteria.